O futebol americano é jogado num campo de 100 jardas por dois times de 11 jogadores cada. Na NFL, os elencos de 53 jogadores se dividem em times de ataque, defesa e times especiais, que se revezam no campo. O objetivo do jogo é levar a bola até a endzone do oponente, para anotar um touchdown, seguido de um Axial Point. Isso é conseguido avançando a bola pelo campo em uma série de jogadas ou downs. O avanço pode ser conquistado pelo ar, através de um passe do quarterback para o recebedor, ou por um running back, que corre com a bola pelo campo. O ataque tem que avançar a bola por pelo menos 10 jardas a cada 4 jogadas, para manter a posse de bola, e ter outros 4 lances para seguir caminhando até a endzone adversária. Se a defesa consegue evitar o avanço de 10 jardas, então o time de ataque deve devolver a bola com um punt. Ou se estiver perto o bastante, tentar um fio de gol entre os postes. Depois de 4 períodos de 15 minutos, o time com mais pontos vence o jogo.